Abertura E precisão de Senhor nos abeliz E nós só a esperança do Senhor Porque os povos agitados se revoltam Porque tramam as nações nojentas Porque os reis de toda a terra se reonem E conspira os governos todos juntos Contra o Deus o importante e o seu ungido Vamos quebrar Suas correntes, dizem eles E lançá-los de nós o seu domínio E precisão de ser todos aqueles E mostram as reanças do Senhor E se deles o que mora lá nos céus Sombram dele um Senhor impotente Ele então em sua ira vale a graça E em seu flor os faz temer quanto vestir Foi eu mesmo que escolhi este meu Deus E esse ao meu monte santo possarei E precisão de ser todos aqueles E mostram as reanças do Senhor O decreto do Senhor proclarei Foi assim que me falou o Senhor Deus Tu és meu filho e hoje eu te gerei Podes pedir-me em resposta e te darei Por tu herança os povos pulos e as nações E há de ser a terra inteira o teu domínio Por certo ferro a verente dominado E quebrado o vaso de graça 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 Amém.